E o governador Valadares, um homem de 36 anos, ele foi morto a tiros no bairro Vila Isa na madrugada dessa segunda-feira. Já na região do bairro Santa Helena, uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares resultou na morte de um rapaz de 19 anos. Alessandra Garcia, que chega com detalhes. Alessandra, Alessandra, Valadares, meu Deus do céu, fim de semana sangrento também, né? Desculpa, eu não te cumprimentei aquela hora. Boa tarde. Problema não, Nico. Boa tarde mais uma vez, boa tarde pra todo mundo mais uma vez. Então, Nico, foram duas ocorrências que aconteceram no final de semana na mesma região, a da Ibituruna. Na primeira ocorrência foi por volta de duas e meia da manhã no bairro Vila Isa. De acordo com o boletim de ocorrências, né? Esse é o boletim oficial aí da polícia. Quando os militares chegaram à cena do crime, encontraram a vítima, Diego Rosa Nassif, de 36 anos, morto próximo a umas árvores. Foram constatados ao menos seis tiros, que atingiram principalmente, conforme essas informações iniciais, as costas. Ainda não se sabe a autoria nem mesmo a motivação deste crime. A outra ocorrência já foi registrada no bairro São Raimundo. Essa foi na noite da sexta-feira. Hugo Luiz Gomes da Silva, de 19 anos, conforme o boletim de ocorrências, foi baleado durante um confronto com a polícia militar. Ainda de acordo com esse documento oficial, o jovem faria parte de uma facção ali do bairro Querosene. E essa facção estaria aí planejando um ataque ao bairro Carapina. Então, o caso segue sob investigação. Nico, e eu volto com você. É, o caso segue sob investigação, né? E a gente continua falando de morte, de morte, de matança por aqui, né? É impressionante, né? Entrando e saindo, Alessandro. Troca repórter, entra outro repórter, troca apresentador. E essa violência insiste, né? Em ficar aqui no nosso arraial, no nosso quintal. Misericórdia. Paz para Valadares, Alessandro. Misericórdia. Gente do céu. Misericórdia. Tchau. Tchau. Obrigado.